Santa Helena A colonização do território que representa atualmente o município de Santa Helena iniciou-se no final da década de 1940, mais precisamente a partir do ano de 1949, quando instalaram-se nessas terras imigrantes de origem germânica e italiana. A grande maioria dos imigrantes que se estabeleceram nesta promissora colônia vinha do Rio Grande do Sul, em busca de melhores oportunidades de vida e melhores terras para cultivar. Em 1949 nós viemos mudando para cá, mas o que tinha? 100 mato, 100 terra, né? Lá não tinha mais nada. Lá do futuro, porque lá não tinha mais futuro. Na época dos anos 60, a família, no caso meus pais, vieram para a região em busca de terras mais férteis, né? Minha família cresceu aqui, nós estudamos aqui, né? E enfim, acabamos criando raízes aqui e até hoje estamos aqui nessa comunidade. Na região também viviam algumas famílias de caboclos, que cultivavam pequenas lavouras e auxiliavam os primeiros colonizadores na derrubada das matas e na abertura de estradas. Os colonizadores dessas terras trabalhavam nos primeiros tempos na derrubada da mata nativa. Essa extração de madeira se transformou com o passar dos anos em atividade econômica, sendo o principal pilar econômico da região, o que resultou em serrarias, fábricas de esquadrias e de pequenos móveis. Pioneiros lembram que quando da compra das terras, tudo era mato. Tinham que derrubar as árvores para construir suas casas e depois abrir estradas para passar com a carroça para levar a mudança, que praticamente se resumia na família e outros pequenos pertences. Enquanto isso, se estabeleciam na conhecida Vila Leste, formada principalmente por imigrantes no distrito de descanso. A vila era uma espécie de estadia, até que as famílias conseguissem abrir estradas para chegar até seus lotes de terra que foram comprados, e construir a primeira moradia. Até no Leste, que dava para vir de caminhão, né? Depois foi fazendo, abrindo estrada para vir de caroça, dentro de casa, assim não tinha nada aquele tempo, né? Porque o colchão, roupa e... cor para comer, mas é pouca coisa, né? As dificuldades enfrentadas eram enormes. A persistência e o espírito de solidariedade entre os moradores foi determinante para que o projeto de colonização desse certo. As primeiras estradas foram abertas com muito esforço. E as condições dessas estradas, que cortavam a mata densa e virgem, evidentemente, eram precárias para o fato de somente transitarem por ali carroças e transeúndes montados em seus cavalos. Para abrir a estrada, não havia máquinas. Tudo era feito a muque, pelos moradores. Anos mais tarde, quando começaram a surgir os primeiros carros entre os colonizadores, as estradas passaram a ser reformadas por máquinas, mas o estado ainda era precário. Quem lembra bem dessa situação é Paulo Dalberto, primeiro taxista da vila durante o final da década de 70. Eu sei quando eu trabalhava taxista, mas pegava o interior ali, não tinha condição de tu chegar na casa do morador, tinha essa via de chuva, era uma tristeza, levar um doente para casa e ir buscar. Quando eu vim morar aqui, tinha colono, quase 95% dos colonos não tinha carro. O isolamento dos primeiros moradores era uma dificuldade. Não existiam casas comerciais nem para a compra dos produtos produzidos. Comprava-se extremamente pouco, apenas aquilo que a natureza não oferecia. Teve gente que chegou na época de colher o milho de novo, e estava o paiol cheio lá, na casa de vendendo. A cara ficou nervosa, foi lá e botou fogo. O paiol queimou o paiol e milho tudo junto. O produto não molhava nada. Milho eu botei fora, milho eu botei fora, porque eu não vendei para quem. Nós comprava açúcar e café, tinha aqui em descanso, tinha uma lojinha lá em descanso. Lá eu ia na cabala, com uma picada, até lá. No moinho nós íamos com milho, moer milho, perto de descanso. Levava o dia inteiro para ir lá no moinho e botar. Nós comíamos aquele tempo lá, polenta e carne de vixe de mato e peixe. Fiquemos nove meses sem comer o prato de pão. Para sobreviver, usavam o dinheiro que tinham trazido das colônias velhas do Rio Grande do Sul, o que sobrou da compra dos lotes de terra. A assistência hospitalar, também era uma grande dificuldade, sendo que quando havia alguém doente, era levado de carroça, ou no lombo de cavalos. Casos urgentes e delicados eram mais críticos. As crianças nasciam em casa, com a ajuda de parteiras. E eu morei? E é onde? Da cama? Mas está pirando de só um metro. Mas aqui não tinha estrada. Era uma picada só. Eu nasci em Santa Helena mesmo, na casa, nasci num calpão, na residência mesmo. A infância das crianças era baseada no trabalho pesado, ajudando os pais na lavoura. Para ir à escola, as crianças se deslocavam por longos trechos a pé, por picadas pela mata densa e virgem. Quando tinha sido pequenininha, a gente já estava trabalhando. Até eu comecei com 10, 11 anos, já lavrando na roça, puxando a arada, atrás dos bois. A gente sofreu muito naquela época. E dava 4 quilômetros, tudo a pé. A maior parte passava no meio de mata, tem picadas. Alguns dos pioneiros, em virtude do completo isolamento e das dificuldades, até pensaram em abandonar tudo e ir embora. Aos poucos, as famílias iam aumentando e a vila se formava. O primeiro morador da Vila Santa Helena foi Claudino Gava, nascido em 1929, em São Domingos do Sul, atualmente pertencente ao município de Casca, no Rio Grande do Sul. Ela veio aqui com seis meses. Nós fizemos um rancho logo ali, assim, pobre, sem nada. Não passei o fogo, porque só tinha bastante casca, né? O peixe no pipiri tinha barbaridade. Mas eu morava sozinho aqui. Mandei derrubar dois aqui, o desostro aqui. Mas eu vim morar aqui sem vim ver. Cheguei aqui no dia 9 de março 1950. Depois de eu ver o meu sogro, a Vina Telec. Lá na praça está a pedra dele aqui. A praça lá está o nome dele lá. Com o passar dos anos, a vila crescia e se desenvolvia. Como nas demais regiões, as novidades vinham surgindo. No ano de 1960, a família imigrante Marconato veio à região trazendo uma grande novidade. Um ônibus. Surgiu assim a primeira linha de ônibus que levava os moradores a Itapiranga e a São Miguel do Oeste. Isso foi uma coisa boa. assim que caiu sem mais, sem menos. Uma coisa é a questão de vendedores de terra daqui que foram lá para oferecer terras. E foi a única que o meu pai veio junto com eles, viu a área de Belmonte, que é hoje a cidade. E adquiri alguns terrenos. E logo resolveu trazer o ônibus para cá também para trabalhar. Quando não chovia, a gente viajava. Quando chovia, era difícil, porque era uma picada. A gente tinha junto no ônibus, tinha foice, tinha machado e tinha tesserote. Para poder abrir a picada, quando te dava um vento, caía árvores, né? Então tinha que ficar aí e cortar para poder passar. Era um picadão. Valdir Marconato lembra que ao chegar aqui em 1960, aos 16 anos, haviam poucas casas na vila e um pequeno comércio estabelecido. Mas tudo é uma questão de aventura, né? É uma questão de pensar que será o dia da manhã que estamos implantados aqui para fazer com que aqui seja o nosso bem-estar. Por volta do ano de 1952, os moradores se mobilizaram para a construção de uma capela que serviria também de escola. A diversão dos moradores era o culto religioso aos domingos e a caçada aos sábados. Os anos foram passando e gradativamente mais moradores vinham a Santa Helena. A população e a qualidade de vida iam aumentando e, consequentemente, as novidades e as inovações surgiam, principalmente entre as décadas de 60 e 70. Foi aberto as estradas, era uma novidade. Quando entrou o primeiro carro, também a gente viu aquele rom e rádio. Eu achava que isso era impossível. A gente ouvia um rádio falar, as pessoas falando num rádio. Era tudo diferente. A energia elétrica revolucionou o modo de vida das pessoas. Isso era uma novidade que a gente não sabia como para ver a noite chegar para ver aquela claridade como era diferente. Eu nunca sonhava que ia ter luz, essas coisas, nunca sonhava. E é que dizia que ia ter asfalto e tudo, né? Naquele tempo, ficadão, né? A emancipação de Santa Helena foi fruto de um movimento que ocorreu durante os primeiros anos da década de 1990, reunindo diversos segmentos da sociedade que realizavam reuniões periódicas nas comunidades e também pressionavam órgãos governamentais. Neste momento, Santa Helena era distrito do município de Descanso. E bastou nós levantar a questão dentro da Câmara dos Vereadores para que a sociedade, como toda, comunidades, pessoas, demais lideranças, aqui que foram muitas lideranças de Santa Helena, abraçassem essa causa, né? E que a partir de tudo foi até fácil conduzir esse processo, porque foi aceito, de certa forma, quase por 100% da população. Tanto que, quando tivemos o plebiscito para a emancipação, nós alcançamos 93% da população favorável à criação do novo município. No dia 9 de janeiro de 1992, o município conquistou sua emancipação. Eu fui escolhido como primeiro prefeito. O difícil foi você comprar a primeira caneta, que comprar com dinheiro público não é a mesma coisa que você comprar uma coisa para ti. Santa Helena situa-se ao extremo oeste de Santa Catarina, distante 700 km da capital do estado, com uma área de 80,7 km². Tem como via de acesso a SC 493. O relevo é constituído de planaltos com terrenos acidentados, o que torna o município belo em paisagens naturais, com lindos vales e cachoeiras. Suas terras são banhadas pelos rios Macaco Branco, Peperi e Belmonte. Música Seu clima classifica em sub-tropical úmido, com uma variação térmica de 38 graus centígrados no verão e de 2 graus negativos no inverno. Atualmente, o município é constituído por 12 comunidades do interior, sendo a mais distante a 15 km do centro da cidade. Santa Helena limita-se ao norte com o município de Belmonte, ao sul com os municípios de Porando Oeste e Tunápolis, oeste com o país da Argentina e ao leste com o município de Descanso. Conta atualmente com uma população de 2.380 habitantes, sendo que destes 70% vivem na zona rural e apenas 30% na zona urbana, o que caracteriza a economia do município, que é essencialmente agrícola. Formada por pequenos agricultores familiares que possuem em média 12 hectares de área de terra agrícola, com a pecuária bem diversificada, com destaque para o rebanho de gado leiteiro, gado de corte, suinocultura e avicultura, que diversificam a renda dos produtores rurais, juntamente com as culturas temporárias de milho, feijão e fumo. Santa Helena, Santa Helena, o batismo forte, com o risco, Santa Helena, Santa Helena, gente humilde, de barco, de amor, no teu solo, colhemos sustento, cemeramos hospitalidade. A agricultura é o que predomina a questão econômica do município. Então, nós passamos de 70% da arrecadação do município na questão da agricultura. Então, nós temos mais de 70% que está retirado da agricultura e 30% que vem, então, da indústria, do comércio e outros setores da economia do município. O setor do comércio e prestadores de serviço conta com um pequeno número de estabelecimentos comerciais. Já o setor industrial está em plena ascensão atrás das indústrias de esquadrias em madeira e de laticínio. Com certeza, nós temos a Laticínio Santa Helena e também a empresa Excel, que fabrica portas e janelas, aberturas, e a questão da Laticínio e Santa Helena, que são as duas maiores indústrias. Em 2003, então, a gente mudou para Santa Helena. Santa Helena nos deu esse incentivo para que pudéssemos, então, crescer. Nós somos a empresa que tem mais funcionários aqui, em torno de 80 funcionários, e isso aí representa muito a nível econômico e social também. Nosso produto principal é portas e janelas de madeira. Tem atualmente a nossa produção, ela é direcionada 90% para o Rio Grande do Sul e 10% fica aqui na estrada de Santa Catarina. Mas a gente tem uma história aqui, acredito que temos muito a contribuir também com a sociedade. No aspecto cultural, o município apresenta uma grande diversidade cultural, decorrente de sua colonização que aconteceu por alemães e italianos. É comum encontrar pioneiros com roupas de gaúchos, vestimenta comum em sua terra de origem. Olha, essa tradição gaúchesca, como se diz, ela veio do Rio Grande do Sul. Todo mundo gosta, todo mundo gosta, não sei porquê. Não é só homem, mas aprenda também, é conjunto de dança, né? E a pessoa se acha muito bem. Eu me lembro bastante, né? Só que eu saí do Rio Grande do Sul, na verdade, eu vim começar a minha vida aqui de lazer aqui em Santa Catarina. Os grupos e as organizações sociais que existem no município estão ligados diretamente a grupos religiosos, políticos, culturais, assistenciais e comunitários. Dentre os grupos se destaca a Associação Coral Colombinos, grupo que teve início oficial no dia 12 de janeiro de 1982. Além do coral adulto, ainda há no município o coral infantil e a banda municipal, o que é uma demonstração do quanto este povo valoriza a música, valor histórico cultivado desde os primeiros colonizadores aos dias atuais. Glória a Deus e de tudo é o Senhor, a criança adornei com a luz, que a igreja a felicidade, do grande, o menor irmão, no campo, na cidade, o povo que vê as mãos. Frequentemente são realizados diversos eventos festivos, tendo como destaque o baile do Festival de Chope na virada do ano. O evento é tradicional e foi realizado pela primeira vez no ano de 1978. A Estelo Leite com a exposição do gado leiteiro, exposição da indústria e comércio e festa do queijo, é uma das maiores feiras agropecuárias e comerciais da região. Ela acontece a cada dois anos e expõe a todos aqueles que se interessam pelo potencial econômico desta terra, a riqueza, o potencial de trabalho e a produção deste município. A Estelo Leite representa uma excelente oportunidade de negócios. Anualmente acontece a festa do dia do colono e motorista, clube de mães, clube de idosos, padroeira, natal da criança. Todos esses eventos têm em sua essência preservar a cultura e as tradições locais. A culinária de Santa Irene está diretamente ligada com a colonização. Há um misto de tradições e hábitos trazidos pelos primeiros colonizadores. Os alemães trouxeram como carro-chefe a carne suína com destaque para o Ice Bay. Além do chucrute, um dos pratos típicos alemães mais conhecidos no Brasil, geleias e embutidos artesanais. Os italianos por sua vez trouxeram as massas com destaque para a lasanha, os vinhos, polenta, queijo colonial, os salames, os pães caseiros e os biscoitos. O município é reconhecido regionalmente pela beleza das flores, denominado por muitos como a cidade das flores, em reconhecimento pelos belos canteiros de flores que percorrem todas as ruas da cidade. Outro destaque é a qualidade na educação. Possui dois estabelecimentos de ensino abrangendo a área municipal e estadual de ensino, contando com 520 alunos matriculados. em Santa Helena se encontram várias opções de lazer relacionadas à riqueza e à beleza da natureza. Os campings oferecem momentos de descanso e lazer ótimos para momentos de alegria e descontração para a família. Destaca-se nesse aspecto a associação João da Barra, a área de lazer pilão no Rio Belmonte, a área de lazer linha parecida no Rio Macaco e a cascata na propriedade de Ervino e Ming. Para quem busca tranquilidade e o contato com a colônia, encontra junto à fazenda velha morada uma fazenda de turismo rural com 200 hectares de terra com criação de gado de corte, cavalo crioulo e ovelhas. Junto à fazenda está localizado o CTG Vô Alexandre, um parque para competição de rodeios. Para quem busca reviver momentos históricos, encontra em Santa Helena casas edificadas pelos colonizadores que preservaram até hoje seus traços de originalidade. Com destaque para a residência de Arlindo Teloc, residência do pioneiro Santo Formagini, construída em 1959, residência que também serviu de comércio e loja construída em 1959 por Vili Baldo Wickman e residência construída pelo pioneiro Armando Veis em 1956. Em homenagem aos pioneiros, a praça em frente à Igreja Matriz leva o nome Albino Telocchi, em lembrança ao primeiro colonizador do distrito de Santa Helena. São um sucesso, né? É uma questão que sempre é essa. Não adianta procurar novos horizontes se eu não formar o horizonte que eu quero aqui. Estamos implantados aqui para fazer com que aqui seja o nosso bem-estar. Para mim é um grande orgulho morar aqui em Santa Helena e jamais eu penso de sair de Santa Helena porque é um lugar bonito, saudável, bom de viver. É um município assim com certeza de destaque pela sua organização e essa organização assim não é só nossa, essa organização são das famílias. É tipo uma tradição que as famílias têm de organizar e produzir. O jeito que se vive aqui, o pessoal, o modo de vida, a segurança que se tem aqui em lugar nenhum no mundo tem. Isso aqui é o melhor lugar do mundo que se vive. Eu não vi de paz e de amor Eu choro por você